Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo aqui super rápido hoje, que eu vi essa notícia aqui. Eu já tinha escutado essa notícia antes, lá pra agosto, a gente já tava escutando aí algumas... Alguns umzumzum aí no meio do mercado sobre isso, mas não tinha nada oficial. Semana passada eu vi uma notícia no Yahoo e agora eu vi essa daqui, eu vou deixar na descrição pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês, porque primeiro eu não confio 100% nesse site aqui, e segundo porque eles já tem história de publicarem coisas com valores mais altos. Inclusive na última, que houve aí um aumento de taxas da USCIS, eles publicaram valores que realmente eram absurdos e muitos nem chegaram perto daquilo ali realmente na correção. Então eu vou falar pra vocês aqui e eu vou dar a minha opinião do que eu acho que vai subir, o que não vai subir, o que eles estão passando muito longe e o que pode ser que realmente aconteça. Então vamos lá, eu vou passar um por um aqui com vocês. Vamos começar pelo H1B, a E-Registration Fee, que de 10 dólares subiria pra 215. Pouco provável isso acontecer, não acredito que vai subir tanto assim, se subir vai ser pouquíssima coisa, não acredito que será algo nesse sentido, tá? Não tô dizendo que não será, estou dizendo que eu não acredito que será, certo? A petição do H1B especificamente subiria de 460 para 780 dólares. Pode ser que aconteça sim, isso é bem provável que aconteça, principalmente por causa do altíssimo número de Hs que vem sendo protocolados aí, principalmente por pessoas que tentam dois visitos simultaneamente, né? Protocolo 1H e 1EB, vamos ver o que sai primeiro e a gente vai mantendo por aqui. Então existe sim um número muito grande de Hs e pode ser que isso aconteça realmente. Visto o L, né? Transferência Intra Company, de 460 para 1.385, esse eu estou falando é só o FII do protocolo da petição, tá? Só o FII do protocolo da petição. Não acredito que vai subir tudo isso, eu acredito que sim, o L precisa de um reajuste aí, mas não acredito que vai chegar a 1.385 dólares. Eu acho que talvez aí chegando aí na casa dos 700, 800, talvez seja o número mais realista e mais dentro do possível, né? A petição de EB-5, a petição de 3.675 subiria para 11.160, definitivamente não é, não será, tá? Não acredito que isso seja viável ou seja possível, principalmente porque o EB-5 é uma forma de captação de recursos baratos, o investimento direto ou indireto acaba sendo extremamente interessante para o país. Não acredito que vai ser nesse montante aqui. A remoção de condições do green card, aquela depois de dois anos, né? Do EB-5, de 3.835 subiria para 9.525. Também acredito que não será. Na casa aí dos 5.6 mil eu acredito que possa ser mais dentro da realidade, se é que vai haver um aumento, tá? A aplicação para autorização de employment, né? O work permit, seria o 765. Então, de 410 subiria para 555 dólares. Razoável, execuível, possível que realmente isso aconteça. Ele coloca aqui as duas, né? Sendo tanto por eletrônico como por paper, então não faz muita diferença. A aplicação para ajuste de status, né? Ou seja, para vir o combo card, autorização de trabalho, viagem, ajuste de status, 1.225 hoje. Subiria para 1.540, possivelmente pode acontecer realmente isso. Isso é por pessoa adulto, né? Menor de 14 anos paga o valor diferenciado. Ah, ele coloca aqui, inclusive... Não, ele não coloca aqui. Mas ele fala aqui a aplicação para a cidadania, 640 dólares para 760. Também acredito que seja bem execuível, que possa realmente acontecer. Ele traz outras informações aqui sobre algumas outras possibilidades que poderiam... Nossa possibilidade que poderia ficou ruim até. Mas algumas outras possibilidades de alterações. Eu particularmente acho que algumas dessas taxas, a USIS, já fez, inclusive, recentemente o reajuste. Não acho que devem ter grandes reajustes. Talvez, nesses aí que eu mencionei para vocês, talvez um reajuste aí numa extensão de status e mudança de status, né? Então, são coisas distintas aí. Apesar de usarem o mesmo formulário, são coisas distintas. Eu acredito que isso, sim, possa ter aí algum tipo de mudança. Mas, de resto, eu não acredito que nós vamos ter grandes alterações para fazer aplicações de processo nas taxas. Como eu disse para vocês, não acredito que seja logo para o mês que vem, janeiro. Não acredito que seria janeiro, nem fevereiro. Muito possivelmente, a partir de março, se houver esse tipo de alteração. Lembre, o link está na descrição. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse site onde saíram publicados os valores. Mas como foram os primeiros valores que saíram, eu trouxe aqui para vocês, para vocês acompanharem. E a gente vai, obviamente, quando sair algo oficial, a gente vai, obviamente, trazer aqui para vocês e explicar ponto a ponto o que cada um deles aumentou e qual foi o percentual de aumento que houve em cada um deles. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.